Pessoal, vamos falar sobre o fim da imunidade parlamentar sobre suas falas, hein? É o que está acontecendo aqui no Brasil. O Cajuru vai ser agora investigado porque ofendeu o STF. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Marcos Paulo, Putins Grilla e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E lembrando a vocês, hoje no final do dia, lá pelas 19h30, a gente vai fazer uma live aqui com o Dom Luiz Felipe Orleans e Bragança, que é deputado por São Paulo, é representante da Família Real Brasileira, e ele está propondo uma nova Constituição no Brasil. Será que uma nova Constituição resolveria esse tipo de problema? Porque, aparentemente, não é só isso, né? Enfim, vamos entrar já no assunto aqui. Se você olhar aqui na Constituição Brasileira, no artigo 53, está escrito aqui, olha só, de forma textual. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso aqui é conhecido como imunidade parlamentar. Quer dizer que um deputado, um senador, ele pode falar qualquer coisa que ele queira, porque ele é um representante do povo. Por mais que ele esteja fazendo algo errado, que ele esteja ofendendo alguém, que ele esteja dando uma opinião absurda, ele tem o direito de fazer isso, porque dentro dos trabalhos, a ideia do Congresso é justamente discutir as ideias do Brasil, eles são, em tese, o representante do povo, eles têm que ter o poder de falar o que eles quiserem ali. Imagina-se, para chegar no final, num resultado razoável. Imagina-se que coisas absurdas não vão passar pela Câmara, mas a ideia é essa, que eles possam discutir livremente lá. Afinal, se você cala um deputado, você cala todas as pessoas que votaram naquele deputado. E é exatamente o caso, por exemplo, do Daniel Silveira. O Daniel Silveira tem algumas opiniões extremamente ruins acerca do STF. Essas opiniões são respaldadas por uma grande base de eleitores que votou nele justamente por essas opiniões, por ter essa opinião sobre os atuais membros do STF. Essa é a ideia toda da imunidade parlamentar. E aí, o que aconteceu? Quando o Daniel Silveira foi preso, foi um absurdo completo. Essa prisão do Daniel Silveira, lá em 2021, que foi em fevereiro de 2021, esse negócio, foi um absurdo completo. O cara, eu concordo, a fala dele foi absolutamente inadequada, mas como eu disse, ele é um deputado. Ele tem imunidade parlamentar por todas as suas palavras. Está escrito aqui, literalmente, quaisquer de suas palavras. Repara que não é apenas opiniões, porque você pode alegar que o que o Daniel Silveira falou naquele vídeo não era uma opinião, estava mais por uma ameaça. Mas aqui diz que eles são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer de suas palavras. Então, foi um absurdo, de qualquer forma, aquela prisão do Daniel Silveira. Mas o maior absurdo que eu achei naquele episódio foi a Câmara ter referendado isso. Porque a Câmara poderia ter dito não. A Câmara teve uma votação, poderia ter falado, não, não vamos aceitar esse tipo de coisa, porque o artigo 53 da Constituição fala que ele tem o direito de fazer isso. Isso deveria ter sido feito pela Câmara. A Câmara amarelou, falou, não, não vamos criar caso com o STF, vamos aceitar isso. O vídeo dele foi um absurdo. E eu falei na época, a Câmara está dando um tiro na imunidade parlamentar. Porque estava claro que agora, o que está acontecendo agora, evidentemente o STF agora qualquer coisa vai abrir processo contra parlamentar. E foi o que fizeram com o Cajuru. O Cajuru ameaçou o STF? Não, ofendeu o STF. Ah, o que o STF falou? Não, olha só, não se pode transigir com a democracia, nem admitir a corrosão da autoridade do judiciário. Ou seja, você criticou o STF? Você está corroendo a autoridade do judiciário? Então, pronto, agora é a mesma coisa que o Daniel Silveira, que ameaçou e coisa e tal, é a mesma coisa que ir lá pessoalmente batendo os caras. No momento que o Congresso aceitou, que baixou a cabeça para o Daniel Silveira, acabou, a imunidade parlamentar no Brasil está acabando. Isso é uma coisa muito triste. É um poder baixando a cabeça para o outro. Em tese, a ideia toda de república é que você teria ali freios e contrapesos. Nenhum poder teria poder absoluto, porque se tiver, aí vira uma ditadura absolutista. Aquele poder vai mandar. E pode acontecer isso, tá? Muita gente acha que só o executivo que pode ser ditador num país? Não, pode ser o judiciário também, pode ser o Congresso também. Então, no final das contas, esse é o grande problema. Tem que haver os freios e contrapesos. E o que está acontecendo aqui é justamente isso. O STF já há muito tempo tem saído do seu papel, tem virado um ator político, talvez devido ao fato da maior parte dos ministros ser de esquerda e a esquerda está perdendo tanta força no campo político brasileiro. Eles se veem como o último bastião da esquerda, a última coisa que pode segurar o avanço da direita, que eles taxam como antidemocrática e coisa e tal, mas não mostram. Então, o que foi que fizeram de antidemocrático no final das contas? As pessoas votaram no Bolsonaro, as pessoas votaram no Daniel Silveira. O que teve de antidemocrático nessa história? No final das contas, antidemocrático estão sendo eles, que não foram votados por ninguém e estão se achando no direito de tomar decisões políticas. Enfim, o problema aqui é esse. Você está tendo agora um STF que ignora a Constituição, que pegou esse artigo aqui, que está escrito textualmente, não tem muito como interpretar diferente isso daqui. E, aliás, diga-se de passagem, já teve inúmeras jurisprudências reafirmando essa imunidade parlamentar no passado. E aí, o que aconteceu? Aconteceu, o STF cantou de galo, o Congresso se diminuiu, baixou a cabeça e aceitou o cabresto, e agora a gente está tendo essa situação. Em breve, vai o Cajuru, e agora qualquer parlamentar que se animar a fazer alguma coisa, pronto, já era. O Pacheco já disse que não vai ter chamada do Alexandre de Moraes, não. O Congresso, infelizmente, baixou a cabeça, aceitou o cabresto, STF montou em cima. É muito triste o que está acontecendo isso. Isso aí é muito perigoso. Porque, como eu falei, isso é um ataque direto do STF à democracia. É uma pena que isso esteja acontecendo. Eu, como libertário, não estou nem aí. Eu acho que esse tipo de coisa, ver esse pessoal brigando é até engraçado. Mas não tenha dúvida, esse tipo de coisa pode ser perigosa até para nós libertários. Porque, numa dessa, a gente acaba sendo atingido por essas medidas autoritárias do STF. Autoritários não gostam de liberdade. Uma hora acaba chegando em nós libertários. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. No botão Seja Membro No botão Seja Membro Obrigado.